Eita, 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 eita Polícia com baleado o negócio, eita Eita, eita, eita Abre, abre, abre Eita, tão danado, rapaz Tão danado demais agora É todo dia agora, é pra gente baleado chegando, meu Deus do céu Tão danado agora, a polícia tá danado Eita, porra, agora O negócio tá perigoso agora O negócio tá perigoso O negócio tá perigoso agora O negócio tá perigoso agora